Produtores rurais dos Estados Unidos estão preocupados com o novo governo. Durante a campanha, Biden focou num discurso de mudar os rumos das relações internacionais. Aqui no Brasil, o interesse do presidente eleito pela sustentabilidade também é motivo de alerta. Joe Biden conseguiu 290 votos dos delegados para se eleger. Em um cenário de incertezas, ele venceu em estados considerados até então conservadores. Mas essa onda democrata nos grandes centros urbanos é bem diferente nas áreas rurais. Eduardo é agrônomo e está no intercâmbio agrícola em Dakota do Norte. Estado produtor de soja e milho, que deu a Trump mais de 234 mil votos. O brasileiro explica os principais motivos dessa divisão política entre o urbano e o rural, entre democratas e republicanos. O ilho e nós, que é um estado que é onde está o corn belt, o cinturão do milho, se tu pega o estado inteiro é vermelho, se tu pega o estado inteiro votou no Trump, mas a grande população que vive em Chicago, que vive nas grandes cidades, votaram nos democratas, votaram no Biden. O agrônomo que vive há um ano nos Estados Unidos conta que os produtores rurais estão preocupados com o novo governo. Durante a campanha, Biden focou num discurso de mudar os rumos das relações internacionais, principalmente com a China, e valorizar as questões ambientais. A vitória do democrata acendeu um sinal de alerta aos fazendeiros norte-americanos. O Trump foi um presidente que defendeu muito eles e conseguiu trazer um preço, um patamar de preços, de volta à realidade. Eles falam muito isso, que os preços agora estão melhores, principalmente da soja. E eles têm muito receio agora do futuro com o Biden, devido a essa retomada que ele fala que vai retomar as negociações com a China de forma diferente. Mas para esse economista da FGV Agro, a disputa comercial entre China e Estados Unidos deve continuar, mesmo com o Biden na Casa Branca. Por mais que a abordagem seja distinta no governo Biden, o atrito comercial com a China deverá permanecer. Felipe Serigatti também ressalta a promessa de Biden de injetar um grande estímulo fiscal à economia norte-americana, que deve refletir nos preços das commodities. Se lá fora a eleição de Biden provoca um cenário de incertezas, aqui no Brasil não é diferente. Ampliar o diálogo com outros países e resgatar o protagonismo norte-americano, como um agente multilateral, podem favorecer o agro-brasileiro. Já na agenda ambiental, o Brasil pode investir na produção de etanol e biocombustíveis. Mas esse interesse de Biden com a sustentabilidade preocupa o setor produtivo nacional. Para alguns especialistas, essa situação pode fragilizar ainda mais a imagem do Brasil no exterior. E não sei se o governo americano vai ter a sensibilidade de ver o que tem realmente de problema no Brasil, o que é exagero da comunidade internacional e principalmente da agenda europeia em relação ao país. Para quem representa o agro no Congresso Nacional, o momento é de cautela. Não dá para pegar uma parte de um discurso eminentemente eleitoral e passar a ideia de que isto é um entendimento definitivo. O Brasil certamente não terá a mesma ligação por sintonia ideológica do presidente do Brasil com o presidente americano, mas os interesses brasileiros e americanos serão tratados com absoluta serenidade e normalidade.